Música Ai meu Deus, que lindo! Muito caro! Eu tô precisando cuidar da minha saúde mesmo, né amiga? Que legal, como é que é seu nome? Muito legal! De qualidade de vida! Obrigada, meu amor! Obrigada! Gente! Eu achei que era como uma colombo pra mulher mulher! Obrigada! Música Ai que bom! Mãe, delícia, delícia, delícia! Meu Deus! Ai! Muito obrigada! Música Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Muito obrigada! Adorei meu kit! Muito bom! Música 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 Música